Uma campanha de todas e todos que acreditam nos valores democráticos, que acreditam na valorização da vida humana, que lutam contra o racismo, a intolerância, o preconceito e o ódio. Faça do seu lenço uma bandeira. O tempo clama por união e mobilização, nossas filhas e nossos filhos dependem de nós.